O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para trazer uma resposta para alguém que está com uma causa antiga. Há muito tempo você vem sofrendo chateações do inimigo. Tem pessoas usadas pelo inimigo, sabe? Tem pessoas te machucando com palavras, denigrindo o teu nome por aí, tocando em você. Essa pessoa vê que não acontece nada. Aí tem gente dizendo, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. E por que não acontece nada? Deus me trouxe aqui para trazer resposta de orações de pessoas. Que disseram assim para o Senhor, Deus eu não aguento mais. Eu não fiz nada contra aquela pessoa. E tem pessoas usadas pelo inimigo que estão torcando a minha paciência. Calma. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O céu ouviu a tua oração. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém. Tinha gente que estava rindo, zombando da tua cara, porque você não tinha, né? Você não tinha. E era aí que esta pessoa te feria, te humilhava, te maltratava neste lugar. Mas sou eu, Deus, que vou dar a resposta. Fica em paz. Você não vai dar resposta para ninguém. Hein? Você não vai falar nada, você não vai tirar satisfações, você não vai mandar recado nas redes sociais. Não baixe o nível. Porque a tua causa chegou lá no trono do Todo-Poderoso. Oh, aleluia, glória a Deus. E o Senhor me trouxe aqui para falar para alguém. Ei, lá, Iaxé. Ei, tá descendo resposta do céu hoje. Quem tinha para essa tua causa? Pensas tu que Deus não tem visto as tuas lágrimas? Não é de hoje. Tem dia que fica de contínuo, tá entendendo? É dia após dia, é ano após ano. E tem gente lutando com a causa. Uma causa, mas eu não sei porque essa pessoa me odeia tanto. Sabe por que te odeia tanto? Sabe? Porque o teu brilho está incomodando o invejoso a invejosa. Você tem o Espírito Santo de Deus. E é isso. E é isso que o inimigo não suporta. Tem gente que não suporta é que fala do teu nome. Não suporta não, pois por esse dia vai ouvir. Vai ouvir muita coisa. E a respeito do teu nome. Mas não é aquilo que eles estão esperando, não. Enquanto eles fazem de tudo para denigrir. Para te difamar. Para te caluniar. Para acabar com o teu ministério. Para acabar com esse projeto. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Que ele está descendo com a resposta. Está lá e a cheia. Deixa. Deixa. Deixa machucar. Deixa pisar. Porque o que Deus vai te entregar vai calar a boca de muita gente. Não, você não está entendendo, não. É Deus que vai fazer. É Deus que vai liberar. É Deus que vai colocar nas tuas mãos. Algo que eles não têm. Não têm. Deus está falando para alguém. Eu sei como é que eu vou calar a boca do fofoqueiro. da fofoqueira, do invejoso, da invejosa que fica te perseguindo aí neste lugar. Eu vou te entregar algo que vai dar o que falar aí. Está me ouvindo? Tem coisa que Deus permitiu mesmo. Permitiu. Porque ele não queria te dar qualquer coisa, não. Tem pessoas que passaram vergonha. Vergonha, é. Naquela época, a mulher que não tinha filhos, aleluia, era uma vergonha. E Peninha ficava batendo na tecla. Falou, você não tem filho, sou estéreo. Mal sabia ela que foi o próprio Deus que permitiu aquela situação. Teve situação e foi o próprio Deus que permitiu. Permitiu. Ele me trouxe aqui para dizer, eu sou o Deus que permito. Porque o que eu tenho para você não é qualquer coisa, não é comum, está entendendo? É sobrenatural. Foi difícil mesmo. Foi demorado mesmo, está entendendo? Não é qualquer coisa, não. Ao verem o teu milagre, irão entender porque foi tão demorado, te diz o Senhor. A Penina riu, Diana, até Samuel, né? O Senhor tem uma até aí. O Senhor tem um limite aí para a situação. E Ele me trouxe aqui para falar para alguém. Presta bem muita atenção. Penina tem filhos. Mas os nomes dos filhos de Penina não eram mencionados na Bíblia. Mas quando Deus resolveu entregar a bênção para Ana, quando Deus resolveu, aleluia, glória a Deus, atender aquela oração, ei, o que foi liberado para a vida dela deu o que falar, ó. Deu até livro, está entendendo? Eita, que não é qualquer coisa, não, menino. Deu até livro, primeiro é Samuel, segundo é Samuel, ei. Deus deu para Ana um juiz, um sacerdote e um profeta. E eu quero profetizar na tua vida, não vai ser qualquer coisa que vai ser liberado, não. Deus vai calar a boca de muita gente que está orando tanto, né? E ninguém vê nada. Tem hora na vida dele, na vida dela. Olha lá, está estéreo, a porta está fechada. Deus ouviu a chateação do inimigo e é por isso que ele vai calar. É por isso que ele vai calar entregando, entregando. Já prepara o culto aí da vitória, porque tem virada chegando para você. Tem virada chegando para você dentro dessa situação. Deus me trouxe aqui para trazer resposta para alguém. Tu foste julgado, julgado, apontado até por aqueles que deveriam te apoiar. Os pastores que deveriam apoiar, pessoas da família que deveriam apoiar, né? Pessoas próximas. Foram as primeiras a estar te apontando aí. Tem alguma coisa errada que essa pessoa aí. Ora, canta, entendeu? Olha só, aquela área da vida dele lá não muda, não. A área da vida dela não muda, não muda, não, né? Ana foi julgada pelo próprio sacerdote como embriagado. Porque tem gente que fica assim, né? Só olhando, só observando, né? E fica julgando na sua mente, né? Achando que todo mundo é igual. Cuidado, cuidado para não tocar no homem e na mulher de Deus, viu? Os dedos das mãos não são iguais, não. Ana estava lá movendo os lábios. Eu imagino que ela estava no mistério. Ela não tinha mais palavras. Mas naquele dia, a oração dela foi diferente. A lá e a chébia. Eu imagino que ela estava lá no mistério tão grande, irmão, aleluia, que o sacerdote ali não entendeu. O homem natural não entende as coisas de Deus. Porque para eles é loucura. É loucura. Ela disse, não, Deus revelou, não. Eu não estou, não. Eu não estou embriagada, não. Só estou derramando as minhas lágrimas aqui. Aos pés daquele que pode realizar meus sonhos. Ela nem perdeu o tempo cantar o da penema. Ela não clica o tempo com essa penina, não. Não vale a pena você baixar o nível, mandar recadinho. É isso que o meu quer, que você se iguale. Está entendendo que o que eu estou buscando é maior. Não vou perder tempo com isso, não. Eu estou focada. A Bíblia diz, aleluia, que agora o sacerdote diz para ela. Vai em paz, minha filha. E que Deus de Israel conceda a tua petição. O Senhor me trouxe aqui para dizer, vai haver aliança. Vai haver acordo aí neste ramante. A faixa lá e a chefe. Aí tem gente que te julgou aí, que te apontou. Que vai mudar de ideia. Diz que você não era homem de Deus. Não era mulher de Deus. E vai mudar de ideia. Porque Deus vai lá para a Shúria. Vai te dar o direito de falar. Fala lá. Ana falou e não estava embriagada não. Está entendendo? Tem prova. Tem prova que é homem de Deus, mulher de Deus. E agora? E agora? O que é que você vai dizer, meu querido? Minha querida? Apontou, julgou e a mulher não estava embriagada. Então agora vamos concordar. Vamos concordar. E a Bíblia diz que ela estava amargurada. O semblante dela estava triste. E ela sai de lá. Como é que ela sai de lá? Ela sai de lá e o semblante dela era mais o mesmo. Deus está dizendo. Eu sou Deus que vai mudar a semblante aí, viu? Quem te viu por baixo. Quem te pisou. Quem te distratou. Ei, lá pra Shúria. Vai olhar pra você e vai ver algo diferente aí. No teu semblante. Porque eu já estou trabalhando no culto, nos bastidores. Deus está te dando estrutura. Porque aquilo que Ele vai colocar no teu nome. Aquilo que Ele vai entregar nas tuas mãos. Aleluia. Vai abalar este lugarzinho. Está entendendo? E a estrutura de muita gente. A Bíblia diz que ela coabitou com o seu marido. E naquela noite Deus lembrou dela. Deus é o Deus que lembra dos teus sonhos hoje. Deus é o Deus que lembra da tua causa hoje. Deus é o Deus que lembra há quanto tempo você vem clamando. Você vem buscando por essa resposta. Deus é o Deus que me trouxe aqui pra dizer pra você. Quando eu colocar a bênção nas tuas mãos você vai entender por que demorou tanto. Não é qualquer coisa não. Não é qualquer coisa não. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Não é qualquer coisa não, meu querido, minha querida. É pra calar a boca desse povo fofoqueiro mesmo. Aleluia. Você aguentou muita coisa por esse tempo. E é por isso que Deus me trouxe aqui pra dizer O tempo de cantar está chegando. O tempo de cantar está chegando. A Bíblia diz que no capítulo 1 só foi choro, só foi lágrimas. Mas Deus virou aquela paz. No capítulo 2 aquela que estava chorando agora estava cantando. Prepara um louvor aí do culto e ações de graça. É. Prepara um banquete para mim na presa de quem? Dos meus inimigos. A Perina vai ter que saber que Deus realizou o teu sonho. E não foi qualquer coisa que Deus entregou não, tá bom? Aleluia. E a Bíblia diz que ela engravidou e deu a luz. Deu a luz. Deu a luz. Que projeto lindo, maravilhoso. Deu a luz. A Samuel disse, olha. Por este menino orava eu. O que Deus vai te dar é fruto de oração. O que Deus está te entregando foi gerado em oração. Eu nunca vi ninguém gerar algo do dia para a noite, tá entendendo? Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou trabalhando. Você está gerando um grande projeto. Você está gerando um grande sonho aí. Disseram que era impossível. Disseram que você não ia conseguir. Riram do teu ministério. Zumbaram quando você falou que a porta ia ser daquele jeito, tá entendendo? Deus é o Deus que fala com você nos detalhes desta noite. Ei, disseram que jamais, jamais esse milagre viria para o teu nome. Deus me trouxe aqui para dizer, não. Eu não só vou entregar, como vou colocar no teu nome. Vai estar no teu nome esse milagre. Esse milagre está sendo gerado. Deus está dizendo para você. Eu estou trabalhando os mínimos detalhes. Vou colocar no teu nome. E esse milagre ainda tem nome. Vai se chamar Samuel. Porque foi pedido o meu, realizado por Deus. Deus é o Deus que realiza desejo do coração, viu? Senhor, você pediu, você especificou. E Deus me trouxe aqui com a confirmação dessa tua oração. Não. Eu não estava vendo, não. Quando você estava orando, não. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E o Espírito Santo de Deus está testificando com você. Eu vi as tuas lágrimas, a tua oração. Senhor, é desse jeito. É desse jeito. E Deus está dizendo, eu sou o Deus que confirma o milagre através do nome que você apresentou. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, a Bíblia diz, querido, que a página virou. A página é o Senhor que está virando. É Deus que está mudando até a tua aparência. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, alguma coisa mudou ali, viu? Porque aquela pessoa vivia tanto tempo, né? Feito um coitadinho, uma coitadinha para baixo. Olha só, mudou. 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 Deus está dizendo, eu estou te dando estrutura para tu receber. Porque o que eu tenho para a tua vida é forte. É forte e vai dar o que falar. A Bíblia diz que Ana cantou e ela disse, aquela que tinha forças perdeu as forças. Sabe por quê? Porque aquela que era estéreo deu à luz a sete. 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 Vai ter gente perdendo as forças. Como assim? Vai perder as forças quando vê. Quando vê. Tem gente que é igual Tomé, né? Tem que ver para crer, né? Deus está dizendo, o Deus que abriu a primeira porta, o Deus que entregou a primeira bênção, é o Deus que vai manter essa porta aberta. É o Deus que abre porta por dentro de porta. Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar e quero declarar em nome de Jesus Cristo. Para cada ano de humilhação que você passou aí, Deus vai te recompensar com bênção. Vai ser uma bênção atrás da outra. Não, não vai dar, nem vai dar tempo de descansar. Deus vai botar no teu nome, Elá e Asherbia. O Senhor mostra para mim, nesse exato momento, papéis sendo assinados. O Senhor mostra nesse exato momento, pessoas pegando chave. O Senhor me mostra nesse exato momento, Elá e Asherbia. Vai ser preto no banco, meu filho, preto no branco. É. Vai estar reajustado no teu nome. É. E vai ter gente que vai ver e quando vê, está o nome dele mesmo? Está o nome dela? Vai olhar a placa. Que negócio é esse aí? Essa loja é dele, esse ministério? Como? Que negócio é esse? Deus está dizendo, quando eu quero, eu faço assim. É assim que se faz o homem e a mulher, cujo rei deseja honrar. Você sabe o que era impossível, né? Então a tua causa chegou no trono do Todo-Poderoso. Ele me trouxe aqui para dizer, vai ter gente que vai ficar, ó. Caladinha. Quando vê. Tem que ver. Tem que ver para crer. Tem que ver para crer. Penina viu. Que ela esperou, né? Primeiro filho, eu tenho mais do que ela. E Deus está assim, não querida. Se enganou. Eu vou dar mais outro. Apenas, segundo filho, eu tenho mais do que ela. Deus está dizendo para você, não. Eu não vou dar mais. O inimigo não vai ter mais força. Para rir de você é nesta área. É nesta área que você foi humilhada. É nesta área que você foi zumbado. Sabe que você não tinha. Que Deus está abrindo a madre espiritual hoje. Deus é Deus com firmação. É hoje na tua vida. Ei. Ana disse, ei. É o Senhor que levanta do pó o pobre necessitado. Vai sentar na cadeira de príncipe. Está entendendo? É o Senhor que está fazendo você dar a volta por cima deste lugar. É o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que vai fazer com que o teu testemunho tenha o que falar aí neste lugar. Falaram mal. Tentaram sujar a barra, né? Tentaram impedir o teu crescimento aí. Fechando as portas. Te humilhando. Até Deus decidir essa questão. E Deus me trouxe aqui para dizer, eu sou decisão de questão hoje. Eu sou aquele que bate o martelo ao teu favor. É. Era estéreo. Não é mais. Não é mais. Podem até falar de você por causa de outra coisa. Mas por causa dessa esterilidade aí, nunca mais. Era. Tem alguém que está levando o nome. Era. Não é mais. Porque Deus está selando. Porque Deus está fazendo. Porque Deus está entregando. Porque Deus resolveu abençoar. E quando Deus decide abençoar, Ele vai deixar a assinatura. Está entendendo? Tem milagres vindo em tua direção relacionado com o teu nome. Com o teu nome, Deus me trouxe aqui para dizer para você. Tem coisa que você colocou já o nome. Só está faltando Deus entregar, né? Então, te prepara. Porque Deus vai fazer você enxergar esse nome sendo colocado. Colocado no papel. Colocado em lugares. E você vai dizer. Por este algo, orei eu. Eu orei e Deus me entregou. Eu orei e Deus me abençoou. Eu orei. E o Senhor realizou. Deus é o Deus que realiza sonho. Gerado em oração. Quando eu perguntar para você. Como foi que você conseguiu? Depois de tanto tempo. Você diz. Olha isso aí. Foi fruto de oração. Foi gerado em oração. O processo foi doloroso mesmo. Mas Deus fez acontecer. Deus fez. O impossível se tornasse possível. Porque eu não perdi tempo com os meus acusadores. Eu não perdi tempo com as chateações. Eu estava olhando. Eu estava acreditando no milagre. E agora eu estou dando coitinha de graça. E agora eu estou administrando. E agora eu estou andando com o milagre para cima e para baixo. Tu pega essa palavra profética. Tu vai andar com o teu milagre para cima e para baixo. E é um milagre diferenciado. É. Como assim? Vai confundir. E o médico diz que não podia, né? Não podia, não. Isso é grande demais para você. Isso é só demais. Isso é só demais, né? Deus tenta... O teu pai é grande. O teu Deus é grande para realizar e fazer infinitamente mais. Daquilo que você pediu. E daquilo que você pensa. Samuel. Primeiro Samuel. Segundo Samuel. A glória da segunda casa vai ser bem maior do que a da primeira. Eu quero orar por você agora. Coloca teu nome aí. Coloca teu nome. Porque tudo pode ser mudado pela força de quê? Da oração. Coloca nos comentários. Por esse milagre oro eu. Você está orando por esse milagre. O Senhor sabe que área da sua vida você está orando. Mas eu quero que você agora, nesse exato momento, você fale para o Senhor. Eu quero que você especifique o que é. O que é. O que você quer que Deus realize. Que causa impossível é essa. Impossível é para você. Mas para Deus não é. E você está aqui. Porque você acredita. Pai. Em nome de Jesus Cristo. Apresentamos agora em oração, Deus. Cada pedido. Se o Senhor sabe como chegou, meu Deus, essa pessoa aqui arrasada. Uma penina, Deus. Que ela não sabe de onde surgiu. Mas que o és confirmação através dessa palavra na vida de muitas pessoas, Deus. Vira essa página, Deus. E suga essas lágrimas. Libera, Deus. Libera essa causa impossível. Abra as portas. Entrega as chaves. Meu Deus. Não estamos pedindo para o Senhor humilhar aquelas pessoas que nos humilharam, Senhor. Mas, meu Deus, que o castigo para os invejosos seja este. Que eles vejam os teus servos sendo mais abençoados do que eles. Porque muitos que estão aqui, Senhor, levaram o nome de quem não era homem de Deus, mulher de Deus. E há muito tempo lutaram com causas impossíveis. Então, bate o martelo agora. Decreta a vitória. Promove a virada, Deus. Que essa pessoa venha glorificar o teu nome através do culto e a sua graça. Pai, tira a força do adversário nesse exato momento. Afasta essa penina, que ela não tenha mais força para provocar. Distancia, Senhor, esse tipo de pessoa, Pai. Que traz paz para a sua vida. Entrega nas mãos. Meu Pai, que esse documento seja assinado. Meu Pai, que essa pessoa venha tomar posse daquilo que ela te pediu em oração. E que o Senhor venha realizar esse sonho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizem amém. Coloca nos comentários. Eu recebo e tomo posse do meu sonho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa gente aqui vai ficar assim, esperando aliviada. Porque Deus está tirando um peso chamado pênis da tua vida. Deus está tirando um peso chamado satiação, deboche. De muito tempo que Deus está decidindo essa causa hoje. Eu aguardo aqui ansiosamente. Eu deixo o nome para a glória de Deus. Que Deus vai te entregar. Vai dar o que falar. E deixa o lugar. Vamos dizer, como vai conseguir o que vem. Poxa, está sendo nada. Pois é, como Deus quer fazer sim. Amém. Gostou desse vídeo? Deixa a tua curtida. Compartilha com mais alguém. Se não é inscrito no canal. Se inscreva. Tchau. Tchau. Tchau.